Tá começando mais um vídeo, galera do YouTube. Pois é, antes de começar a vinheta. Mike, Mike, vai lavar a louça. Sai desse vídeo aí, borra essa câmera aí. Vai lavar a louça, menino. Pois é, galera, acabei de chegar do trabalho, né, assisti com a minha mulher, depois fui jogar o jogo, achei um negócio diferente, né, que eu nunca vi isso, né. Um cara sentado na mesa do restaurante, em vez dele estar sentado na cadeira no jogo, que está aqui o print, beleza, e aí, pessoal, se você já, se já aconteceu com você isso, você sentar no restaurante, já pensou se você fizer isso, o que ia acontecer? Pois é. E aí, seu folgado, saia da mesa do restaurante, ou vou chamar o segurança. E aí, o que está gravando aí? Me dá um tiro. Vou mandar todo mundo embora do restaurante. Pois é, galera, o negócio desse é muito sinistro, né, o segurança botando os pessoal pra fora, embora do restaurante, o garçom lá brigando lá com os pessoal. Pois é, galera, nesse jogo, vocês sabem como é que funciona? Pois é, você cria seu restaurante, beleza? Você bota as coisas que precisa, entendeu? É, tipo, os cozinheiros, todo mundo, entendeu? Beleza? Vocês colocam os cozinheiros pra fritar as coisas, beleza? Tem acessão pra servir, fica uma atrás da outra, como você viu aí no print, beleza? Pois é, galera. Aí vocês servem as pessoas, ganham o dinheiro, depois você pode, se tiver precisando de arroz, pode comprar online, beleza? É isso. Mas quem quiser baixar esse jogo aí, eu vou deixar no link da inscrição. E vamos lá, né, o cara tava muito zoado, galera. Tava sentado na mesa, quem senta na mesa, só se for o desafio aí do Everson Zoya, né? Pois é, galera, vocês têm que ver isso, beleza? Pois é, ninguém se senta na mesa. Quando minha mãe falava pra mim comer em cima da cadeira e eu sentava na mesa, é surra. É assim, ó, é pra pouco. É pra pouco. Pois é, eu falando isso também, né? É o... Eu tenho minha moto, consegui comprar uma moto com o dinheiro aí do YouTube. É, e eu sempre ando assim, ó. Pois é, que incrível que parece que eu consegui um trabalho de moto, porque aqui em Oda6 você consegue trabalho só se você tiver uma moto. Pois é. Galera, e vamos voltar a falar do jogo, né? O jogo, o jogo da França agora, beleza? O jogo da França, cara, foi difícil pra eles marcar um gol. Eles marcaram, parece que foi três ou dois gols no final. Pois é, é por isso que eu não mostrei o jogo. Foi muito, muito, galera. Beleza. E... Eles tem que jogar melhor, né? Esse cara aí, como é que chama? O... 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 O Pobriga, 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 sei lá como é que o cara se chama. Pois é, ele... Ele chutou, chutou, chutou e não fazia gol. Pois é, também estou muito indignado aí também com... Com o jogo aí do Peru, esse árbitro lixo aí, foi roubou aí no jogo do Peru. Ele tem que pegar uma porrada na cara. Pegar uma porrada na cara pra aprender a parar de roubar, né? Esses brasileiros tem que jogar melhor também. Estão jogando muito ruim, esse Neymar não jogou. Tem que pegar uma porrada na cara, Neymar, pra ele poder jogar. Pois é, e... Mas é assim mesmo, galera. Pois, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima, beleza? E... Deixa aí nos comentários o que vocês querem que eu fale nos próximos vídeos. Beleza? É nóis. E até a próxima. Não esqueça de dar... Arrochar aquele like. De dar aquela likeada aí. Apertar no botão. É o botão assim, não, que é de cabeça pra baixo. É o botão que fica assim. Beleza? E aí, quem não se inscreve aí, galera. O facão vai comer. É. E agora eu vou embora. Vou embora na minha mal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau! Tchau! Tchau!